É muito complexo, a complexidade que envolve a guerra da Ucrânia, ela tem elementos históricos, tem elementos políticos, ela tem elementos estratégicos, no caso, também geopolíticos e geostratégicos. Foi interessante que você falou de 2013, quando foi eleito ou quando foi escolhido o Yanukovych, ele era pró-Rússia. E ele sendo pró-Rússia, ele acabou migrando para a União Europeia e depois retrocedeu. Ali houve toda uma confusão e ocorreram alguns elementos que não eram elementos adequados. Por exemplo, a queda do Yanukovych, ele foi empichado, sem ter quórum suficiente, estava em trânsito. Constitucionalmente isso não era possível. Ou seja, foi inadequado o impeachment do Yanukovych. Quando ele cai, aí houve todo um conjunto de manifestações e mobilizações. Ao ponto de a Rússia ir ocupar definitivamente, ou pedir, de alguma forma, que a Crimeia se separasse da Ucrânia. Que ali também teve um lato extremamente inconstitucional. Fizeram um referendo e a Crimeia, 98%, que ela é realmente etnicamente mais vinculada à Rússia, solicitou a separação da Ucrânia. O problema é que a Constituição ucraniana prescrevia que só poderia haver um referendo dessa natureza se toda a população ucraniana participasse, e não a população de um único oblast. Em síntese, nós tivemos um conjunto de inconstitucionalidades de vários lados, e ali não foi apenas um. Eu, como sou conservador, e eu leio os conservadores americanos, eu me baseio sempre no Henry Kinziger, e me baseio sempre no John Keegan. Puta, agora me deu branco o nome dele, que era o Mr. X, que escreveu. Em 1997, ele criticou exatamente o avanço da OTAN em direção à Rússia. Ele falava, isso foi um erro, a OTAN não deveria fazer isso. E o Henry Kinziger dizia, a Ucrânia não deve ser nem pró-Rússia, nem pró-Ocidente. Ela tem que ser uma ponte, enriquecendo com os dois lados, para fazer com que a Rússia, ela migre para o Ocidente, e não caia no colo do Oriente. Essa era uma estratégia. O Keegan falava isso, mas outras personalidades conservadoras também falavam, dentre eles o Samuel Huntington, que dizia, a Rússia é mais Ocidente do que Oriente, nós temos que trazê-lo para cá. Por que eu estou dizendo isso? Porque houve um erro de interpretação de lideranças, que eu diria, um certo nível de mediocridade, que não conseguiram fazer uma estratégia de sedução dos russos e colocar os russos no Ocidente definitivamente, seduzindo-os para que eles se inserissem no Ocidente. Ali correu uma polarização e começaram a resgatar o papel da OTAN como contraposta à antiga União Soviética. Só que a União Soviética não existia mais, existia a Rússia. Quem ia em Moscou naquela época, se andasse nas ruas, não ia encontrar um Lada, só ia encontrar Mercedes-Benz, Ford, Audi, Peugeot. Só era carro assim, eles queriam entrar no Ocidente. Aí nós temos esse primeiro, as falhas procedimentais anteriores. Quando ocorreu agora a invasão, o Punt utilizou esse argumento, mas ele não poderia, em hipótese alguma, dizer que ele ia fazer uma invasão. Por isso que ele nomeou como Operação Especial, Operação Militar Especial. Ele não poderia dizer por quê? Porque pelos critérios da guerra justa, ele estava totalmente afastado. E ele sabia que ali ia ser considerada uma invasão. Por isso que ele utilizou um outro nome. Mas ele cometeu erros estratégicos gigantescos, ao ponto de ter dado mais tempo para a Ucrânia se rearmar, para a Ucrânia responder. E ali o Ocidente inteiro embarcou. Veja, eu não estou me posicionando para ninguém. Eu estou tentando entender o que estava acontecendo lá. Chegamos dois anos de guerra, numa situação que hoje gerou-se um impasse. A Ucrânia não pode ceder territórios. E a Rússia não pode ceder o que conquistou. Até por um fato de que, se vocês olharem, a Rússia fica no leste da Ucrânia, mas ficaria mais ou menos como se fosse o nordeste. E a Ucrânia ficaria mais ou menos como se fosse o sudoeste. Tem um marzinho chamado Mar de Azov, que ele entra no território da Rússia. Se a Ucrânia mantiver o território e ela entra para a OTAN, o Mar de Azov fica para a OTAN. Isso é uma razão geoestratégica. Nunca a Rússia vai ceder o Mar de Azov. Quando ela avançou e pegou o Donbass, que é Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, Kerson e a Crimeia, ela cercou o Mar de Azov, então ela não vai ceder. Nós vivemos um impasse que agora é como fazer com que a Ucrânia retroceda em algumas exigências e a Rússia retroceda a outros. Por qual razão? Porque o que se vive é uma situação de usar o fator tempo para ver quem se vota primeiro. Suano, e atenção, e atenção. Acaba de chegar a informação. Caiu um avião da Embraer na Rússia e quem estava a bordo, tinham dez passageiros, quem estava a bordo desse avião é o Yvgeni Pregosin. Para quem não sabe, o líder do grupo paramilitar Wagner, que expulsou as forças ucranianas de Bahmut e depois, manipulado pela OTAN, tentou aplicar um motim e provocar a queda de Vladimir Putin. Ele foi perdoado. A gente ainda não sabe quais são as circunstâncias da queda e da morte. Mas está me lembrando aquele cunhado do Saddam Hussein que falou, você me perdoa? Se você vier aqui no Iraque, eu perdoo você. Ele veio e foi morto. Perguntaram para o Saddam Hussein, ele disse, o meu perdão ele teve, mas eu tive que aplicar a pena. Será que foi um acidente ou será que alguém derrubou o avião com o Yvgeni Pregosin, líder do grupo Wagner, que ganhou um bilhão de dólares do governo russo em armamentos e investimentos. Suano, você. Eu vou concluir porque eu estou indo muito adiante. É interessante no caso do Pregosin. Pregosin, Pregosin ou Pregógin? Alguém fala em como achar melhor. Pregosin. Da Invinas fala o Pregosin. É interessante, é interessante que lá na Rússia todos os oligarcas, eles têm um sentimento de honra e dever muito. Sempre que acontece uma coisa que eles contrapõem o governo, eles se suicidam com quatro facadas nas costas ou se jogam de um prédio. Isso é bem interessante. Então, provavelmente, é muito fácil de se imaginar que é possível que esse avião tenha entrado em depressão e tenha caído também. Mas no caso ali, até quando a gente pega, olha que coisa curiosa, pegando o Pregosin, para encerrar, quando ele fez a rebelião, algumas pessoas muito irresponsáveis diziam guerra civil na Rússia. Não, não era guerra civil na Rússia. Ali era uma tentativa de rebelião e uma tentativa de derrubar o alto comando das Forças Armadas. Quando o alto comando de um exército é incompetente, ele tem que cair. Era isso que o Pregosin queria dizer. Ele disse que poderia ter atropelado a Ucrânia e não fez, porque era o que ele queria fazer. Olha, veja, quando a gente olha uma situação como essa, ele tentou fazer uma rebelião para derrubar e seguir as diretrizes do próprio Grupo Wagner, que estava avançando sem nenhuma pena. Era isso que ele queria. Ele não queria se contrapor ao Putin. Mas tem um detalhe, né? Os russos têm um dado que é muito fácil de entender. Eles não admitem traição. Se você trai, você apodrece por dentro e não tome chá. E não é só um presidente. Qualquer pessoa faz isso. Tá. Ok.